Nós queremos celebrar o dia aqui a força de gente e a resiliência de gente e a mulher que acaba ou está saindo de uma pandemia na qual é o mais vulnerável. E me será extremadamente criativo para ir para a REC e Sanchesland e ter seu hogar a flote. Então, nós queremos celebrar isso aí, conjuntamente com o governo de Aruba, Raias, CIDEM e FCVR, nós convidamos vocês a vir e celebrar junto com nós a criatividade e a resiliência de nós, RENEMORHIN. Dia 8 de março, a bandeira turim de salta, dia internacional de RENEMORHIN, onde o mundo é interno para quieto, na direção de RENEMORHIN, de ser feminino. E nós estamos no projeto da FOMES, agora nós a join forces, de maneira que o meu colega, minha Angela Bissacaba, nós junto com Raias e CIDEM, o governo de Aruba, a decidir nós a pôr a atenção para o dia domingo, porque o dia domingo é um dia livre, e me servirá um dia de família, e me servirá um dia alegre, junto com bastante bem no centro de barro, em Dakota, e compartilhar com o outro, RENEMORHIN, mas dentro de família. De maneira, minha Angela Bissacaba também, a pandemia, a Soutanostour, a família, o RENEMORHIN, tem a obra também, mas como o dia internacional de RENEMORHIN, dia 8 de março, nós celebramos o dia 6 de março. E se nós também, o dia 8 de março, nós não vamos fazer nada, mas é outra rueda de prensa, nós vamos fazer o nosso foco de convidar o povo, que tem a comunidade completa de Paribas, de Paribas, de Paribas, e todos os outros estão bem-vindos no centro de barro Dakota, onde você vai falar para o dia. Tem comida, tem bebida, tem atração, tem showstand, tem todos os outros, como por RENEMORHIN, mas o mais importante é colocar atenção no dia na família, colocar atenção na gente de mulher, é ser feminino, é mamã, é tãã, é vela, eu moro em turco durante o ano, está trabalhando muito duro para nós ter a nossa família na flota, para a nossa comunidade, nós temos que realizar com o 50% da nossa população, a gente de mulher, está alante todo dia vai trabalhar, ajuda a nossa economia, ajuda a nossa comunidade, então, nós está para um rato quieto, dia 6 de março, para nos celebrar o hecho de a gente de mulher. Nós disse que tem a ser muito orgulhosa, de formar parte de um projeto tremendo aqui, junto com outra fundação, e nos quer a extender também um bom menina ao povo completo, para bem celebrar junto com a gente de mulher, uma maneira para nos poder empoderar a gente de mulher, a gente de mulher, está showing up, des, me quero para o povo completo, e barrigida da cota, para nos bem sostener a gente de mulher, e mostraram que não está orgulhosa, e não está para abandonar a gente de lucha aqui. Obrigada.